Música 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 Boa, isso ai Que isso mano, o cara já todo feliz Mano, hoje estamos aqui galera Com o time light no Dragon Blocks E só faltou aqui o Kevin E o Bruninho né, mas tudo bem Tipo, finalmente estamos aqui reunidos Que ontem galera, no episódio que saiu, tava meio Lagado e tudo mais, eu não consegui fazer a saga E também não consegui pegar TP, porque eu tava muito Lagado, e Frangão, no episódio de ontem Você não tava mano É, porque eu tava preparando pra ser o mais forte Ah tá, entendi Pedrão, 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 o frango tem uma tática A gente pensou aqui junto né, mano Desista amigo, ele vai ser o mais forte mesmo Por que? Eu sou o androide Pedro Nossa, é um androide mano Que fera, vou virar um androide mano Muito top, muito top E tipo assim mano, pelo que eu fiquei sabendo Dragon Blocks é deuses, o intuito da série aqui É ter novas transformações né Tipo, alguém sabe Algumas transformações que vai ter? Parça, eu vi uma transformação que é um Super Saiyajin vermelho Caraca, red mano E eu vi uma que é o Super Saiyajin branco Tipo, diferente do interior Nossa, é o light Eu acho que é o Super Saiyajin luz Luz É o light Do nosso time Nossa, tem um Saiyajin do nosso time Que fera Mas é o seguinte galera Deixa eu começar aqui a minha missão Eu tenho que matar um Um T-Rex Um dinossauro Cadê o bichão? Vou começar a minha também Ô Pedro Ué? Aqui Ô Pedro Vem cá, vem cá Vem cá pra você ver minha saga Pedro Calma aí que eu tenho isso Deixa eu matar aqui Ô Goutinho, por que você quer mostrar essa saga pra mim mano? O que que é isso? Ah cara, eu ia te mostrar Mas acabei de passar pelo Osaru Tem que parar na Mac já Nossa, meu Deus do céu E eu tenho um nave também já Ó, peguei no primeiro episódio, cara Sério? É mano, meu primeiro episódio foi um cocô galera Então tem que chegar um pouco neles aí Porque tipo, literalmente Eu não fiz nada Que isso, Márcio Aí, sai na pa Calma, eu tenho que matar 50 Sai pra mim, putz Pedro, olha a minha missão aqui Olha a minha saga Ixi, derrotei Tchau, ô Pedro E a missão que você me deu foi Deu pegar recursos, né? Sim, o que você pegou de bom pra nós aí? Ó, eu peguei 16 mythical liquid Daqueles lá de fazer negócio de treinamento de soquinho Que é que é bom Sim Peguei dois packs de carne De dinossauro Tem uma nave e um scatter Caraca, você tá E também, ó Eu tava atrás de Esfera do Dragão Só que não tá spawnando Esfera do Dragão Na Inamec Que é onde eu tava Então a gente vai dar um jeito De fazer alguma base lá e tal Relaxa, eu consigo Pera aí Pera Já matei 36 Cuidado, o mesco Cuidado, mano Eu tô pulando, saco Aqui, eu vou fazer a minha saga aqui Que isso? É o Vegeta ali mesmo, véi É meu, é meu Vai O cara matando o vídeo Mano, ele é forte, frango Que, menino É a minha saga, fazer o quê? Eu nem fiz a minha saga, galera Como eu falei pra vocês, mano Ai, pera, pera Não deu tempo Tá balagado Eu saiba a Mense Eu ali embaixo, ó Eu preciso Não, Mense Não mata, não Eles são meus Tá misturado Nossa, o cara que curou, véi Putz, Mense Eu te odeio Com todas as minhas forças Derrotou os meus, cara Você também derrotou os meus Droga Aí, galera Tá spawnando um monte de Espera aqui pra cor aqui, hein Sério? Tá Pega, frango Já pega louco Já era Meu Deus Cadê o Goten? Peguei duas O Goten foi para a Mec Já foi para a Mec? Sim Que isso, mano Mas tá bom Fechou Deixa eu Ah, que ódio Não tem mais nenhum Aqui, tem Não, peraí Tem mais Aqui, ó Ah, mas não acredito Que eu vou ter que spalar de novo Pra matar um só Pra matar um O que você pode fazer, Pedro? Porque é um ataque Aí, Pedro Aí, aí, ó Boa Matar um Eu tenho um pra matar Eu tenho isso aqui, ó Eu tenho, mas não funciona Não conta Não conta? Não conta Não, não conta, não Ah, que troca Vai, eu vou spalar Você vai me ajudar, frango Tá, pega aí Ó, pra você Que presentinho Uou Esfera do dragão Tá, é o seguinte, frangão Eu vou ter que spalar de novo aqui, mano Para aí Não, mano Ah, não Tem um lá em cima Tem um lá em cima, Pedro Aqui, ó Aqui, é meu É meu Ah Aê To protect, bro Eu vou ter que matar o Kid Gohan e o Piccolo Eles são de boa? Como que é? É bom Se você equipar, fica de boa Tá, beleza A coisa tá de STR, frango STR, DEX, com Eu tô com 91 de STR já E o MND seu, tá como? 117 117? O meu tá 160 Então eu vou pôr o STR, velho Dá uma apada no STR Você viu que tá caro a transformação, né, mano? Tá, tá caro Tá muito caro Porque é nova, né? Diferente Tem que tá caro mesmo Tô juntando Tá, 84 de STR e 34 de DEX Vocês acham que eu aguento o Kid Gohan e o Piccolo? Não dá, dá sim Dá pra aguentar, será? Sem carne, hein, Neyssa? Eu aguento de 40 Sem carne Tenho Dá carne pra mim, tô sem carne Ah, não tá esquenta de dia, meu Porque isso aí é coisa de bobão Não é daí Ah, o Goten voltou E aí, Goten? E aí, Goten? Tá mutadinho, Goten? Cadê, Goten? Cadê, Goten? Boa Pedrão, Pedrão Você tá me vendo aqui, Pedrão? Tô, tô, tô vendo, tô vendo Oi, amigão Conheça o novo Super Saiyajin Deixa eu ver, mostra aí Pou Uou, louco Super Saiyajin vermelho, velho Eu quero ele, eu quero ele Como que eu consigo? Pode dar um tapa, Goten? Pera aí, que você tá me abandonando aqui, ó Ai Comer meu negócio Caraca, como que eu consigo isso aí, Goten? Pode dar, pode dar Ó o frango ali, ó Não tirou nada, parceiro Sério? Uhum Nota, é forte Calma, tô matando Eu tô forte mesmo Goten, você matou o Gohan não, né? Não, nem notei o seu Gohan Então, não mata não Mas, Pedro Eu tô achando bem de boa essa saga, parça Acho que o time like dessa vez, amigão Não, é, vai desossar É, realmente Vocês acham que aguenta o Haditz? Aguenta, né? Ah, eu acabei com ele com dois socos Não, sim Quanto DST-R você tem, Goten? Na base? É, na base Na base, eu tenho 300 Hum Boa DST-R? Boa Tá bom, então Tô juntando aqui meus TP E eu tô igual a vocês Mas nessa transformação eu tenho mais Calma Nossa, que isso, né? É que a saga tá ganhando bastante TP, velho É, né? A saga da Jota tinha 100 mil TP rapidão Galera, o Haditz me odeia Calma Nossa, o Macy não sai da missão de saiba mesmo, Macy? Agora eu saí Tá difícil ele sair Galera, e como eu não fiz a saga lá, tipo, no meu episódio, cara Eu tô fazendo aqui com vocês Eu tenho que matar o Nappa O Nappa é de boa? O Nappa, cara, é bem tranquilo Ele vem sozinho, não vem com o Vegeta, então Mano, eu tô com 19 mil de TP Vocês acham bom investir em STR? Cara, eu amantei até o Dex e o Con, velho Eu amendi bastante, mano Tá Goden, presta só uma Nappa aí pra nós Ah, se quer a Nappa? Toma Calma Quantos que vocês estão de STR com o Dex que eu tenho? Cara, STR com o Dex Meu STR tá 300 O meu Con tá 100 Basicamente 100 E o Dex tá 61 Boa O MD é 22 Agora meu STR tá 500 Meu Dex tá 100 Meu Con tá 200 Cara, sem contar os TP que eu não gastei, tá ligado? Eu não preciso gastar com a transformação Já que a minha não é muito útil eu gastar com a transformação Então, é o que eu vou fazer Eu guardo, eu gosto com a transformação Sim Mano, eu vou falar uma coisa pra vocês Vocês estão com carne aí Tipo, nossa, carne tá muito chata Bastante Eu te dei o que precisava Mano, eu tô aqui na MAC Depois eu vou pegar e vou trazer umas pra vocês aí Fechou Tô matando o Vegeta aqui, calma aí Eu sou muito amigo do seu... Esse Vigita é fraco Esse Vigita é fraco, velho Matei, boa Mano, tá de boa essa saga, cara Tá muito da hora fazer, velho Bem suave, no começo é bem suave Sim, sim, vou ter que matar o Zaru Ô, Menso, a saga vai ter os deuses e tal? Tem, tem Caraca, vai ser muito... Você vai voltar contra nós mesmo, né? É? Eu mesmo, porque eu sou um deus Mano, eu sou um grande deus, velho Eu sou grego, velho Você é grego? Ah, eu sou Deus do Grego Ah, essa piada não O cara não fez isso Nossa, o Zaru, velho É mal, galera Eu sou muito engraçado O Zaru é fraco, mano Ele tira uma Viginha, hein? Mas ele não atira poder, olha lá Ô, Pedro, pessoal Vocês viram que eles juntaram os mais fortes do time Black e do Light Tudo junto agora, de uma vez só? Sim É, então Será que o Reve? Será que foi o que ficaram na final do outro dia? É, foi eu, mas sei Tem que ir pra Namek E eu, que ficou, tipo, tudo aqui Tá, tem que ir pra Namek Alguém tem uma nave aí pra me emprestar? Ah, eu dei minha nave por frango Eu tô ali, eu vou levar Tá, beleza Tô chegando Como que é essa nave aqui que não tá dropando? Não era pra dropar? A minha dropou Ah, entendi Mano, eu tô quase chegando a 100 mil de TP E eu vou fazer o meu super sad, hein, véi Mas o MND tá como? O MND tá 160 Você tá 200, véi 200? Só com a mensagem, chequei É, vai Cadê? Vai, galinha, cadê? Aqui Vai, dropa aí Deixa eu pra lá Mano, pode ficar comigo pra sempre, mano? Não É minha, galera É minha, Goten É minha, eu vou ter que fazer outra Ai, perdi minha missão Calma aí aqui, galera Putz Como você perdeu? O que aconteceu, frango? Não sei Mano, uma pergunta Na guerra lá final Como que vocês, tipo Fugiram com a nave? Tipo, eu não sabia que tinha como isso Cara, a gente descobriu na hora Vou te falar a verdade A gente é chato, né? Já percebeu já A gente não queria existir aquela guerra A gente salvou na nave Tá, tá, o Goten tá aqui Beleza Tá, tem que vir pra cá A sua nave tava dropada no chão, velho Sério? Tem como vulgar as naves E tipo, todo mundo ir ao mesmo tempo Tipo, enquanto você tá entrando Você quebra e eu vou junto com você Ah, entendi Galera, pra eu matar o Namekian Vocês acham que é de boa? Acho que sim, velho É suave, suave, suave Tá, ele é fraco Calma aí Tô mandando aqui uns dinossauros aqui É chato virar Super Saiyajin vermelho Nossa, que demora Por quê? Oi, aí, Pedro Eu ainda não tô preparado Como assim não tá preparado? Não tô tão forte ainda pra aguentar isso Mas tipo, mas eu vou te falar uma coisa Vamos supor É... É como se... Como se é pra você ser? Tipo, ele é mais forte que o Saiyajin normal? É, né? Ah, cara Ele é um Super Saiyajin de Deus da Destruição, né, velho? Nossa Então vai ser muito... É tipo, ele já é o God Tipo, de início, tá ligado? Meio que um God Aham Como que é o nome dele? Super Saiyajin e Hakaijin? Ah, eu chamo ele de Super Saiyajin É o God Red É o God Red o nome God Red? Ah, esse nome aí foi muito... Hakai Red É nem o Hakaijin é mais legal, hein Qual que você colocou, Goten? É que não tem o nome certo Isso aí é algo novo Tipo, não tem o nome Mano, eu tenho um problema no Dragon Block Que é o seguinte Que eu tenho uma mania de achar que Se eu tiver com algum item na mão Não dá dano na pessoa Mas dá, né, mano? Dá? Eu sou muito burro Qualquer item dá Boa Isso é verdade, Pedro Isso é muito burro Ah, você é inteligente Nossa, eu tô com mais 100k já De novo de TP Caraca Nossa, tá dando bastante TP, tá, né? É, eu preciso liberar Minha transformação de God, hein, mano Sai, Dodoria Quanto vocês estão de STR aí? 300? É Eu não tô aumentando nada Tô só guardando, viu, Pedro? Tá, vou pôr meu mania de um pouco aqui Calma Eu tô com 150 de STR, na real Galera, vai deixando o número de óinha Porque essa série vai, mano Vai ser muito top, velho Tá sendo top já Já tá sendo Muito louca, velho Pra ser bem sincero Sim Galera, se eu contar que eu peguei errado E agora a Mesa tá em 4 mil Sem querer Nossa Nossa Que isso, Mesa? É mesmo Eu e o Frango, como a gente é raça diferente de vocês Vocês são Sayajin Eu e o Frango, a gente é um pouquinho mais forte Inicialmente Só que vocês tem transformação Então vocês ficam mais fortes do que a gente depois Ah, entendi Eu e o Frango, a gente tem bem mais STR no começo Na verdade, não sou Sayajin, mas Sou Ralf Sayan Ou alguma coisa? É mesmo Acho que é a mesma coisa, sou Sayajin Acho que o Ralf Sayan é mais fácil E dá pra aprender as coisas Sério? Nossa Não, mas a gente tem vantagem, mano Toca aí, mano No começo a gente tem vantagem, Frango Toca aí Me ajuda Me ajuda, me ajuda Eu toquei também, ó Peraí, deixa eu bater Tô sem carne Tô sem carne Tô com 100 de vida Bate nele Vai, ele tá outra contra mim, relaxa Tô sem carne, me dá carne, me dá isso Urgente, urgente, urgente Ai, caramba Tenta não bater nele, Gota aí Pra completar sua missão Beleza, ele quase me derrubou aqui Ele é forte, né? E aí, galera Vocês vão botar quando? Calma aí, Frango Que eu tô fazendo missão aqui na MAC, cara Só que tá complicado demais, velho Pera Cuidado é que ele não tira Ele vai atirar Nossa Mano, ele é muito forte Boa Venceu Matei? Uhum Ufa Caraca, ele é muito forte Como eu não tenho com Meu tapa Tipo, eu dou um tapa só E você acabou Ó, o PMS super forma pro level 1 Já posso me transformar, será? Já? Pode Deixa eu ver Deixa eu ver Rakaixin Super Saiyajin Super Saiyajin Deus da destruição Meu Deus, tá carregando, velho Tô muito Calma Não se mexe não, Pedro? Não sei Uou Olha isso, velho Olha que fera, galera O Super Saiyajin vermelho, mano Ai, Pedro Quero ver isso daí, meu Eu chamaria ele Eu chamaria ele Super Saiyajin Deus da destruição Não, ele é muito top Eu tenho que ser mais carne, hein, cara Eu sei que eu sou comilão, mas Tipo Cara, eu tenho bastante carne O cara é muito gordo, velho É, igual você Você parece com o caçador, meu irmão Olha aí, Pedro Chega pra cá Pra terra Pra eu pegar a sua nave Pera aí Tô matando aqui o Esse cara da missão Nossa, agora é bem mais fácil É o Zarbon Agora é muito mais fácil, velho Tipo Super Saiyajin vermelho é muito poderoso, galera Que isso, velho Você quer ver a minha forma? Mano, eu tô muito ansioso pra ver a minha forma, velho Quem você? God, assim Mano Ô, galera Ó, já que Ainda mais isso daí Funciona mais pro Pedro e pro Goten Apesar de vocês terem transformação Agora que vocês pegaram a forma 1 Upa muito em status agora, velho Tipo, ficar mais forte, né? Em status Porque, mano, vai ficar muito forte a transformação Vocês não fazem ideia Nossa, vai ficar muito... Nossa, galera Tô muito ansioso com essa série, cara Juro, de verdade Tá muito épico, mano Então, peraí Deixa eu fazer só mais uma Tenho que matar o Vegeta aqui Esse Vegeta é mais de boa, né, mano? Ah, não É melhor que Eu achei ele chato Ele tá me atirando aqui Mas tudo bem Matei Cara, tá dando uns TP legal até Tá dando muito TP, velho Sim Tá dando bastante TP mesmo Tá, Goten Só uma pergunta Quando você tá de STR, decks e cons? Tu pode me falar? Cara, eu não mentei nada Ainda tá naquele nível lá 300, 200, 300, tipo isso Ô, boi É, por aí mesmo Eu tô por aí, Pedro Tô só guardando, Pedro É tudo acumulado Tá, fechou Então eu só vou aqui Pegar mais um pouco de TP, galera Só pra gente ficar um pouco Igualado com todo mundo Eu tô muito triste Porque eu não consegui Fazer missão ontem Sim, galera Calma Eu não vou beber não Mas tudo bem, galera Eu quero muito também Pegar Fly, mano Caraca Fly é bom, hein, mano Fly é muito útil Fly Tô com 250 mil de TP Tô com 250 mil de TP, mano Olha o que eu tenho aqui, mano O que que você tem aí, Miguel? Finalmente uma nuvem amarela Ô, cadê? Isso é verdade, né? Ah, eu não fui lá no Na Senzu Droga, tinha que ter ido lá A gente pode ir lá depois Sei lá É, a gente pode ir lá É, tipo, é o básico Existe a Zona Infinita? Sim, a gente é do bem Você tava com saudade disso? Verdade, mano Eu nunca tive a Zona Infinita, mano Tava com saudade, galerinha, disso? Ah, não Saudade, mano Tem como ter saudade De uma coisa que eu nunca tive Então Você nunca teve, literalmente Não Você foi do time Black? Sim Não Não, você foi daquela época Você foi do meu time, lembra? Não, o primeiro da Galá Ah, verdade Você foi com a gente, ô Fran Ah, mas foi no final Eu comecei lá, é É, verdade Eu comecei lá no time Black Depois eu fui pro seu Ai, que isso, Mason? É, foi mal Susto Nossa É muito féril, seu Pedro Mano, é que Nossa Jesus Cristo Tá vendo? Mano, tá sendo explodido O que foi, Mason? Cara, tô vendo Eu tô com muito de TP, velho Eu tô com 250 Ah, mano Eu tô com 324 mil de TP O que você me recomendou? Toca a STR e tudo STR, DEX e CO, mano Separa MND também, não vai esquecer Ah, mas MND Acho que é melhor lá pra Um pouco mais pra frente Que vai ganhar muito TP Depois da saga Frieza Olha, eu tô ligado com o Depois da saga Frieza Você começa a ganhar TP Pra caramba, mano Sério? Caramba Sério É, quando eu começo a ganhar TP É na saga céu Que daí você começa a ganhar Já uns 200k Tem frente ao Broly, mano Tem que ver todos esses caras aí É, o Broly Tem aquele bojac Aquele bojac que tá quase milhão, velho Caraca Galera, Mason, me ajuda aqui Sem comida Olha você Aqui, ó Esse aí tá ferrado Você não tem que lutar eu Caraca, Pedro Quima isso Vem cá, eu tô com uma carne Nossa, tô sem comida Eu tô com uma carne só Tá aqui, tudo aqui no chão, ó Mason, depois eu preciso de carne Se você conseguir me dar, mano Eu pego Eu vou pegar um pouco mais aqui também E aí eu já dou pra vocês Ah, tô tancando ele aqui, Pedro Tô indo, tô indo E o outro? Sei lá, só mil Esse cara é muito fraco, velho Pedrão, posso falar uma coisa? Fala, amigão Então, eu vou continuar a minha saga Aqui Mas vou começar aqui longe Porque eu quero conseguir A forma 2 desse negócio logo, parça Ah, eu não matei Você consegue, eu tenho? Acho que o Messi matou pra mim sem querer Eu acho que o Pedro também consegue pegar a 2 Daqui a pouco já Então, acho que eu já consigo Eu gostei, mas te falo assim Pra eu pegar 2 Tipo assim, eu tô com 324 mil de TP Eu tenho que pôr quantos em MND, vocês acham? Ó, vê ali, ó Vê ali no seu No, no, no Skills Vê o seu avaliable mind ali Ah, tá 5 Tá 5, você precisa aumentar Por tanto que tá pedindo ali, ó Então, galera, ó E o MND O MND também serve pra dar mim Então, avaliable mind tá 16 agora Como assim? O Concentration também pode upar De acordo com o MND Vamos juntar o MND Falta 10 de MND Esse negócio, Pedro, é o seguinte, mano Tá vendo o seu avaliable mind? É o tanto que você tem pra gastar Com transformações, skill, etc Ah, eu preciso de 200 No caso, eu preciso de mais 200, eu acho, né? Por que tá falando ali Eu preciso de chamar avaliable mind mais 200 Entendi Aí, galera, eu tô com um milhão de TP Nossa Que isso Bom, eu vou fazer minha saga aqui, Pedro É nóis Tá, beleza Vou ficar com a galerinha aqui Tá, eu tô upando aqui meu STR E meu DEX com, pessoal Ó, o DEX, ô, Pedro É um dos mais importantes, velho Sim Cara, eu tô com muito estado Mano, se eu já tô pegando tantos estados assim Eu imagino o time deles, velho O MES tem um problema, mano É que nós vai ter vantagem Se a gente é mais forte no começo, amigão Mano, só que eu tô com um problema aqui gigantesco Quem tá forte? Hein, pessoalzinho Oi? Eu tô meio ferrado aqui Porque a minha missão é, tipo, kill Jayce, kill Berter Só que, tipo, cadê os caras? Sumiu Acho que bugou, porque eu acho que eu não matei ele mesmo Que é Laura Verdade Ah, droga Tá, deixa eu virar aqui o Super Saiyan Vermelho Mas, pessoal, é o seguinte, mano Vou ficando com esse vídeo por aqui Eu tô meio empolgado aqui Fazendo bastante missão e tudo mais E, basicamente, a gente já conseguiu aqui se transformar No Super Saiyan Vermelho Que, cara, ele tá muito poderoso Muito forte mesmo Já tô bem top E, galera, eu vou fazer missão no vídeo da galerinha também aqui Tipo, do Mace, do Frank e tudo mais Pra ficar mais poderoso, né? Junto com o time light e tudo mais Galera, eu como líder A gente tem que ter uma noite Tipo, uma boa Sei lá Ciência do conforto A gente tem que ficar rápido Pra matar logo esse time black, tá ligado? Mas, então, é isso Tamo junto Dá um tchau aí, Mace Dá um tchau, Frank E é isso, galera Falouzinho Tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais aqui embaixo Deixa o like, como eu disse E tchau Tchau